Oi, gente! Bom, o vídeo de hoje vai ser diferente, que eu vou tirar essa bagunça, porque o vídeo de hoje eu vou contar pra você. Não. Na verdade, o vídeo de hoje é um desafio, como se diz, né? É uma parceria, né? É uma parceria. A Daiane e outras meninas fizeram que nós vamos falar sobre as vantagens e as desvantagens de ser casado com americanos. Só que assim, eu não sei, é porque americanos são pessoas como a gente, então é só pra responder isso mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, eu vou falar das coisas sobre o meu esposo, tá bom? Porque é a pessoa que eu convivo, elas vão falar do casamento delas e eu vou tentar falar mais sobre o meu casamento. Eu não vou tentar generalizar todos, mas eu também convivo com um pouco de pessoas lá fora, tipo, no trabalho, na rua, né? Na igreja, na sociedade, então a gente consegue saber um pouquinho mais ou menos como que são os americanos. Então eu vou tentar falar pra vocês. Vou pegar aqui o celular. Cadê? Aqui. É, eu vou começar, gente, respondendo primeiro nas desvantagens, porque foi o que eu, na colinha, eu coloquei primeiro desvantagens. Então assim, pra mim, na minha opinião, a primeira desvantagem de ser casada com um americano, né? Ser casada com um estrangeiro é a questão do idioma. Esqueci minha aliança. Do idioma. Porque é muito difícil quando você quer ter uma conversa séria. Hoje em dia não tanto, porque eu consigo falar um pouco mais de inglês, eu consigo me virar mais, eu entendo mais as coisas que ele fala. Então é muito mais fácil pra mim hoje em dia. Mas no início era muito complicado, porque ele queria ter uma conversa séria comigo e eu queria falar em português, ele queria falar em inglês. E aí a gente começava, tipo, ter essa discussa, sabe? Mas eu acho que o que mais complica é o idioma, assim, quando você é casada com uma pessoa de fora, assim, incluindo o americano, que é o que a gente tá falando hoje. Mas o idioma é a primeira coisa, assim, na desvantagem de ser casada com um americano. Porque ele quer falar o seu idioma e ele quer falar o idioma dele. A outra coisa é a dependência. Eu não sei, mas no meu caso, eu dependo muito do meu esposo. E eu tenho certeza que você também é casada com um estrangeiro e você depende de muitas coisas. Você depende de muitas coisas. Você depende do seu marido pra muitas coisas. Gente, só se você for o tipo de pessoa... Pronto. Por que eu falo isso, gente? Porque aqui é o país deles, né? No nosso país. Então a gente não tem, tipo, todo o conhecimento que eles têm aqui no país deles. Porque eles cresceram aqui, eles nasceram aqui, sabe? Então eles convivem aqui há mais anos que você. Então você vai depender dele pra muitas coisas. Como, por exemplo, banco, dentista, essas coisas. Sabe, você vai depender dele pra... Essas coisas pra resolver um negócio do seu cartão ou do cartão dele, uma ligação pra ele. Você vai depender dele. Nossa, uma ligação pra ele ficar aqui. É. Mas enfim. A não ser que você more aqui há muito tempo. A não ser que você cresceu aqui. Aí você pode falar pra mim, eu não dependo do meu marido pra nada. Porque eu tenho todo o conhecimento aqui nesse país. Eu sei de todas as coisas. Mas como aqui é o país dele, a casa dele, ele sabe mais coisas do que você. Então você vai depender. Não é a mesma coisa de se eu... Gente, nossa, não é difícil. Não é a mesma coisa se eu morasse no Brasil. Porque eu sei das coisas. No Brasil eu consegui ir no banco sozinha. Me virar sozinha no banco e não precisava da ajuda de ninguém. Né? Mas aqui não. Aqui eu dependo dele. Aqui eu dependo dele pra eu me explicar muitas coisas. Porque ele sabe mais do que eu e eu também não quero entrar numa burrada. Então eu dependo dele pra muitas, muitas coisas mesmo. Eu não gosto muito de depender das pessoas não, viu? A próxima coisa é que os americanos são frios. Eu tive que incluir isso porque realmente os americanos são muito frios. Eu acho que o marido é frio sim. Ele tem o lado dele de brincalhão, o lado dele de ser romântico, o lado dele de ser carinhoso. Mas ao mesmo tempo eu acho que eles são frios. Eles não são como nós, calorosos, de querer beijar em público, de querer abraçar, de estar naquela festa e aquele arrocha-rocha. Não tem isso, gente. Os americanos são mais reservados, são tipo na deles. Se é pra ter aquela coisa é já na hora mesmo, em quatro paredes, mas eles são frios mesmo. Eu não sei se eu falo a coisa, mas que eles não estão nem aí pra nada. Eu acho que os americanos não estão nem aí pra nada. Tipo, I don't care for you. Eu acho. Mas eu não vou falar muito detalhes dessas coisas, porque assim como tem outras pessoas do mundo todo que não estão nem aí pra nada. Eu tive que colocar essa, mas eu acho que eles também não estão nem aí pra... Ai, eu não sei. Gente, eu não consigo. Eu não sou uma boa pessoa em explicação. Eu não consigo explicar, sabe? Eu gosto de conversar, mas eu não sei falar. Isso me irrita, porque eu tenho que aprender a me comunicar melhor. Eu acho, na minha opinião também, que os americanos são muito parados. A desvantagem é que os americanos são muito parados. Eu não sei porque eu coloquei que eles não estão nem aí pra nada como desvantagem. Mas eu acho que os americanos são muito parados, sabe? Tipo, a festa dos americanos é aquela festa meio apagada, tipo, né? Aquela festa, tipo, uou! Sabe? Igual nós brasileiros que fazemos churrasco, festa, balada, festa, forró, essas coisas. Eles têm um jeito deles, a manha deles é de se divertir. Não é como nós, mas a manha deles é bem diferente, gente. É bem diferente. Eles são bem paradinhos. Mas é o jeito deles, né? Uma desvantagem é essa. Enquanto você quer lá, você é desse jeito. Você é mais elétrica. Eles já são mais, tipo, desculpa aí, não. Essas coisas assim. Outra coisa é que eu acho que os americanos são muito sinceros, gente. Às vezes eu fico com cara de tacho. Quantas vezes o George já me desmentiu? Quantas vezes o George já foi sincero enquanto tava tentando dar aquela embrulhada, sabe? Mas eles são muito sinceros. Tipo, não é só ele. Eu posso falar por americanos. Porque eu convivo com americanos no trabalho, na rua, na igreja, na escola. Tipo, então, eu sei como os americanos são sinceros. Então, eu acho que a sinceridade, às vezes, depende do ambiente. Acaba sendo uma coisa não tão legal. Então, eu coloquei isso como desvantagem. Porque a gente brasileira, a gente consegue meio que disfarçar. A gente consegue se entender melhor. Mas os americanos já são mais sinceros. Tipo, é na lata, sabe? É assim, na lata. Essa, eu não sei se eu coloco. Porque eu fiquei um pouco confusa que eles são desorganizados. Mas essa não. Porque essa serve pra mim. Eu não sou americana. Eu sou brasileira. E eu sou bem desorganizada, gente. Eu sou de short. Aqui é que tá muito calor. Então, desculpa. Eles são bem desorganizados. Não. Desculpa. Eu sou desorganizada. Muito desorganizada, sabia? Eu acho que eu sou até mais desorganizada que a minha esposa. Eu não sei porque eu coloquei essa. Então, ignorem essa, tá bom? A cultura, gente. A cultura é muito difícil. Porque você tem a sua cultura. Você tem o seu jeito. E o jeito deles é muito diferente do nosso. Então, tipo, se adaptar com a cultura de um estrangeiro é o mais complicado de todos. Tipo, é mais complicado que você se adaptar com a comida. Porque ele tem uma cultura muito diferente da sua. E até você se adaptar, até você se acostumar com aquela pessoa, se acostumar com a mãe e o jeito dela, é muito difícil. Então, tipo, a cultura tem que colocar como desvantagem. Ou como... Eu não sei. Ao mesmo tempo que é uma vantagem, é uma desvantagem. Porque às vezes a cultura acaba, tipo, não sei, atrapalhando algumas coisas, mas é uma vantagem e uma desvantagem. Porcos. Gente, eu vou falar sobre o meu marido. Eu sou o tipo de pessoa que eu amo tomar banho. E eles, os americanos, eu acho que eles gostam mais de tomar um banho e tá ótimo, perfeito. Agora eles não ligam tanto igual a gente, sabe? Tipo, o meu marido não liga de repetir roupa. Eu repito roupa mesmo, bastante. Só que se deixar ele repete um mês inteiro uma roupa. Tipo, não, porque nem ela vem ainda. Então, tipo, eu fico meio assim, sabe? Como pode? Então, eu acho que eles são bem porquinhos. Não é só ele, não. Tipo, família, abó, amigos, 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 amigas, amigos do trabalho. Eu consigo ver essas coisas, sabe? Tipo, bem porquinhos mesmo. Até na hora da limpeza são um pouco porquinhos. Então, essas foram as desvantagens de ser casada com o americano. Homens são homens, pessoas são pessoas, eles não são apenas pessoas como nós. Só que com uma cultura diferente da nossa. As vantagens que eu acho no meu casamento com o meu esposo, eu acho que é porque ele é bem família. Meu marido é muito família, eu admiro muito isso. Tipo, ele é muito presente. Aqui, ele é mais presente até que os filhos da avó dele. Tipo, ele é um cara muito presente. Ele é um cara muito família. Ele se preocupa demais comigo, se preocupa demais com a família. Ele é bem carente. Tipo, nossa, já tô falando coisas pessoais. Mas, os americanos são bem família. Mesmo que não tenha essa coisa, tipo, de macarronada no domingo, na casa da mãe, na casa da sogra, na casa da avó. Embora não tenha isso aqui, eu acho, na minha opinião, que os americanos são bem famílias. Família, né? Bem parceiros. Eu acho que eles são bons parceiros. Os americanos são bons parceiros. Pelo menos o meu esposo, ele é um bom parceiro pra mim. Sabe aquele parceiro que te escuta, que te respeita, que não fica no seu pé? No meu caso, meu marido é assim. Ele é assim, ele é um bom parceiro. Não tem o que reclamar sobre a parceria, sabe, lado a lado com ele. Ele é uma pessoa que não consegue esconder muitas coisas. Se ele tá mentindo, a gente já sabe que é mentira. Porque não consegue esconder. Tipo, ele sempre tenta ser o máximo sincero. E é muito sincero. Eu falei pra vocês que os americanos são sinceros. Então, tipo, é muito sincero. Minha esposa é muito sincera. Se uma coisa não tá legal, ele fala. Se uma coisa não tá bem comigo, ele pergunta pra ver o que ele pode fazer pra ajudar. Mas eu acho que a parceria, assim, com o americano é muito legal. Eu nunca tive um relacionamento tão longo com o brasileiro, então eu não posso opinar tanto. Mas, no meu caso, eu acho que os americanos são bem parceiros. E amigos também. Educado. Gente, meu esposo, ele é muito educado. Muito educado mesmo. Eu sou... Quando eu vim pra cá, eu era bem mal educada. Agora que eu tô aprendendo mais, né, de convivência, faz quase três anos já. E eu acho que eles são bem educados. Tipo, a avó dele, quando eu tô na cozinha, ela não usa cozinha. Por educação, né, porque eu tô usando. Eu até falei pra minha mãe e a mãe falou, nossa, ela é bem educada mesmo. Então, tipo, eu acho isso incrível a educação que eles têm. De pedir licença no mercado, em qualquer lugar. Meu esposo, ele é muito educado. Tipo, muito educado. De verdade, eu não tô mentindo. Ele tem um jeito dele, às vezes, de brincar, de ser sincero, de ser engraçado. Mas ele também tem muita educação. Que eu acho que é muito legal quando, se Deus quiser, tivermos uns filhos futuramente. Vai ser muito legal. Porque eu acho que ele vai ser uma pessoa que vai educar. Educar, por causa da criação, né, que eles têm aqui. Eu acho que eles são educados. Educadão. Cavaleiro, gente. O meu esposo é muito cavaleiro. Ele abre a porta do carro pra mim. Ele se preocupa comigo quando eu vou andar na rua. Tipo, ele me coloca na calçada. Ele anda no lado mais perigoso, sabe? Tipo, ele é bem cavaleiro. Só não leva minha bolsa, mas deveria levar. Mas é bem cavaleiro. Se preocupa, pergunta, cuida. Tipo, empurra a cadeira pra você sentar, sabe? A faça, assim, pra você sentar. Tipo, é bem cavaleiro mesmo. Eu acho que eles são 9 a 10 em cavaleirismo. Pelo menos o meu. Eu acho que o da minha irmã também. Porque eu vivi com ela um pouquinho. Então, eu tenho uma noção mais ou menos. E, tipo, eu tenho amigos no trabalho também que são americanos. E, tipo, eles são bem cavaleiros. Eu acho, na minha opinião. Esforçado. Eles são muito esforçados. Tipo, eles valorizam cada centavos que eles ganham. Então, tipo, eu acho que meu marido é muito esforçado. Ele ama trabalhar. Ele não é uma pessoa preguiçosa. Eu sou preguiçosa, tá, gente? Eu trabalho, mas, às vezes, eu tenho preguiça de ele. E ele não. Ele já tem toda a disposição pra ir trabalhar. Pra sustentar, sabe? Ele é muito esforçado. Tá lutando todo dia. Eu acho que... Nota 10. Da maneira como eles se esforçam pra ter as coisas. Da maneira como eles se esforçam pra construir uma casa. Da maneira como eles se esforçam pra realizar um sonho. Eles são muito dedicados e esforçados. Esforçados. Eu gosto disso. Corajosos. Eles têm um espírito de coragem muito, muito grande. Porque eu não sou corajosa. Eu tenho medo de muitas coisas. E meu marido já é mais corajoso. Ele gosta de... Não só ele, mas eu acho que até as meninas americanas têm muita coragem. Talvez seu marido também é corajoso. Então, não sei se você é casado com um americano. Mas eu acho que eles são bem corajosos, gente. Tipo, demais. São muito corajosos. E eu gosto disso. É uma vantagem. Coragem que eles têm. Engraçado, gente. Gente, você sabe como são o jeitinho deles? A maneira como eles falam. Eles são bem engraçados. Tipo, a maneira que eles... Eles sabem inventar brincadeira, sabe? Tipo, o sentido deles quererem ser engraçados. Eles são engraçados. E eu gosto. Meu marido é muito engraçado. E me faz muito, 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 muito rir. Ele me faz rir de verdade. Então, eu acho muito legal isso. Eu tenho vários amigos americanos. E eles são todos engraçados. E eu gosto. É uma vantagem. Aventureiros. Eles têm um espírito de aventura grande. Tipo, eu não sou muito aventureira porque tem algumas coisas que eu tenho um certo medinho. Meu marido já gosta de viver, tipo, de aventurar, fazer coisas que eu fico... Não sei o que eu faria isso. Então, eles não estão nem aí. Os americanos têm esse espírito de ser mais livre, sabe? De se entregar pra vida. Eles se divertem de uma maneira muito diferente. No meu caso, da minha maneira. Se divertir. É um pouco diferente. Eu até sou um pouco estranho. Mas eles têm esse espírito de aventura legal. Bom, gente. O vídeo foi esse. Eu sei que tem muitas mais vantagens. Muitas coisas boas. Não vou falar vantagens. Mas, tipo, tem muitas coisas boas que os americanos têm. E que é diferente da nossa cultura. E também como tem muitas coisas muito chatas. Desvantagem total que os americanos têm. E que a gente não tem. Que eu acho que é um ponto bom. Mas, independente do país. As pessoas têm a sua cultura. Têm o seu jeito. E as suas mães é diferente da nossa, né? Eu sou brasileira. Sou diferente do meu esposo. Né? A minha cultura é diferente daqui. Então, é diferente. Mas eu tô falando isso. Porque a gente fez essa parceria. E a Daíne me incluiu nessa parceria. Eu fiquei muito feliz. Pra responder. E eu tô com dor de cabeça. E com sono também. Porque eu acordei muito cedo. Já tô desfocando aqui. Mas é que eu acordei muito cedo. E eu gravei vídeo pra vocês também. Mas é isso. O vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. E como eu falei. Tem muitas outras coisas. Que os americanos são. Eles têm. Diferente da gente. E que pode ser desvantagem. Que pode ser vantagem. Depende da forma como você vê. No meu caso, por exemplo. A cultura pra mim, às vezes, é uma desvantagem. E uma vantagem, né? No meu caso. A cultura. Vantagem e desvantagem. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Big beijo de botão empurrado. Ah, outra coisa. Gente. Americanos são pessoas. São seres humanos como todos nós. Então, tipo, não fica, tipo, pensando. Ai, vou casar com o americano. Porque eles são assim, são assim assado. Não. Eles são homens, como os homens do Brasil. Só muda a cultura, né? Mas não deixa de ser homem. Então, tipo. Não é homem. São pessoas igual eu, igual você. É pessoas. Seres humanos. Então, tipo, tem pessoas que idolatram demais, sabe? Idolatram demais americanos que eu vejo isso. Até aqui. Tem pessoas de fora que, tipo, babando o ovo de americano. Então, tipo, americanos são pessoas normais. Não deixa de ser pessoas igual eu e você. Igual todo mundo do mundo inteiro. Todos somos filhos de Deus. Big beijo de botão empurrado.